Na manhã desta quarta-feira, 04 de março, Maísa, bastante nervosa, decidiu usar suas redes sociais para desabafar com seus seguidores uma doença um tanto desagradável. Eu, hoje de manhã, enxaqueca é um pesadelo, escreveu ela em sua conta no Twitter, que ainda publicou uma imagem em que aparece com lágrimas nos olhos. Logo em seguida, os fãs, claro, apoiaram a moça nossa, sei como é isso, e é irritante, disse uma seguidora. Horrível mesmo, tenho ódio quando isso acontece, choro toda vez agoniada, disse mais outro.